Fred! 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 Vem papai, vem! Eu fiz uma linda, hoje é quem vem! O cachorro ele andou assim ó, o masculino! Fred, Fred, vem aqui! Oh, vamos dar comida pra ele! Vamos dar comida! Põe ele ali! Põe ele ali! Não, Bob! Deixa, Bob! Deixa, Bob! Oh, não, não! Ah, entrou! Agora é quarta! Agora é quarta! Agora é quarta! Não, não! Deixa ir, deixa ir! Vai ter que chamar ele lá dentro! Vai ter que buscar ele lá dentro! Gente, agora tá ficando calor, rapaziada! Fabinho! Deixa ele ir bem! Ele voltou, ele voltou! Como que chama um cachorro? Fred! Como que se chama um cachorro? Assim! Você lembra minha regatinha nova, rapaziada? Comprei ele lá na loja Mike.com Como tu come? Olha os músculos, tá como? É, tô patrocinado! É meus músculos, tô malhando, cadê? Mentira! Os músculos, tá como? Hã? Os músculos! Que não tem, né? Vida de magrela, aquilo aqui! Só tem nessa parte aqui, ó! Só tem isso aqui! Aí chega aqui, ó! Ô, Gigante, você quer mandar salve? Não, eu vou mandar um salve pra... Aline! Aline? Isso aí! Eu quero mandar um salve pro... Fernando! Acho que é Fernando Barreto! Lá de... De Pernambuco! Vamos dar comida pra ele! Será que vai querer, Arthur? Dá! Ô, Lucco! Você trouxe bastante agora, hein, Arthur! Eita, miseria! Eita! Trouxe bastante agora, hein, Arthur! Ô, Lucco! Com o pacotão de arroz aí já, mano! Pacótico, né? É verdade! Abaixa mais aí! Tem que levantar um pesco... Põe no chão aí! Deixa pra ele ir! Aí, ó! Não! Não, mas você deixou no baixo também, Arthur! Isso é Tchangó, velho! Deixa aqui, ó! Ô, Lucco! Ele tá nem esperando! Ele tá nem esperando! Ele quer devorar já! Tá gostou? Ai, tu tá chocanhando! O problema é dele! Põe no vídeo que regata! É igual, gente! Mas é bonito! Tem uns feim também aqui, ó! Que nem eu! Não! Não vou ser feim, mas é isso aqui! Eu vou falar um negócio! Menino do canal, comenta o que você acha! É, gigante, né? Gigante, né? Arthur! É, menino! Essa é a loirinha do Tchang! Tem dó! É que eu não apareço nos vídeos, senão... É? Deixa o final seu agora! Não! Não posso aparecer, ué! É que eu não apareço nos vídeos! Se eu aparecesse também, eu caio aqui! Ah, não posso aparecer, ué! Tem lá dele, não! Tem lá dele, não! Tem lá dele! O que importa, mano, é que o cachorro tá comendo, mano! Não, ele tá comendo, mano! Ele tá satisfeito já, mano! Olha lá! Ele vai rapar, mano! Ele vai rapar, mano! Sim, mano! Isso daí é dos nossos, mano! Isso daí não deixa comida num prato, não, mano! Num prato, não, mano! É igual o filet de reis, mano! Aí põe e regaça! Não, não! Com a montanha, assim, os atuais... Não esconde atrás do prato, mano! Ele vai comer, não, mano! Aí depois nós põe mais uma vez! Não esconde atrás do prato! Fala aí! Já acabou? Fala tu! Acabou já, né? Ele vai comer o potinho também! Engana ele, mano! Engana ele! Não, não põe no chão, não! Ele vai lamber o chão, mano! Aí vai comer e tá pôr junto! Ele ficou feliz! Olha o rabinho dele! É! Escobidou! Quando o cachorro faz isso é porque ele tá feliz! Pô, mano, ele parece escobidou, mano! Igualzinho! Você já estudou o cachorro aí pra falar com ele? Já! Agora o Bob! É mágico! Agora ele tá falando! Olha o que ele tá falando! Olha o que ele tá falando! Fred! Olha lá! Ele falou obrigado! Falou obrigado! Igual é o Bob! O que ele tá falando aqui? Agora ele tá falando que ele tá pensando em correr atrás do homem lá! Olha pra mim! Tá chato! Não, não tem mais comida não! Se você quiser comer, peça pra você! Come o Bob! Eu já achou o homem pra você entrar! O que ele tá falando aqui? Agora ele tá quieto! Ele tá cheirando lá! Não, é que é comida! Você não tá entendendo! Tendo off! Eu estudei! Com o registro! Cachorrice! Achei que era um bobo latino! Achei que era um bobo latino! Mordei a sua cara, você vai ver só! Ele não late os cachorros não! Quem? Ele não late não! Quem late mais bonito? Vai! Vai chica! O seu cachorro? O seu cachorro? Que cachorro quer? O seu cachorro não! Ai, bebê! Esse aqui é o papai! Olha o Júlio parece um cachorro latino! Vai chica! Talvez Não Talvez Seu cachorro o que? Você latiu Eu sou um gato Tem dó gigante Bob Tá marolando Tá marolando Olha aqui Tá marolando Tá marolando Sai daqui Bicho alô Vem cá neném Vai cantou mamãe Bob Seguinte Seguinte Não mano É o seguinte O cachorro comeu aí Os caras tratou dele aí O cachorro É o quarto aí mano É eu não O bagulho é louco O bagulho é louco É Fred É Fred Fred Ele tá olhando pra baixo Ele tá olhando Bicho Fred O que você quer? Vem cá ó ele é bonitinho ele tá feliz lá deita deita não fica a dica galera ó para saber se é macho eu não sei dirigir mas eu já fiz outro você vai tomar ela, esse pico é melhor você não precisa acertar o canal rapaz, eu cortei o aparelho Crispinho quem nunca viu nós ensinando o gigante de soltar pipa, tá no canal Perno de Pau vai lá que você ensinou não, agora eu já sei já mãe, não é que ensinou, é olha os caras só nas pipas, mano não galera, então foi esse o vídeo tamo junto é nóis, inscrevam no canal comenta aí galera, que a gente volta aqui no mesmo local e busca ele pra levar embora é, porque o Bob não vai levar ele não vai levar nada você já fala vai, vai, vai vai vai, vai, vai vai, vai Obrigado.